Oi gente, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre as relações, relações entre as pessoas, relações de amizade, de namoro, toda essa bagaça. Vem com o Tio Fera que você vai entender o tema. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. As relações entre pessoas, interpessoais, são relações que as pessoas têm tido e que não são mais tão agradáveis como eram antigamente. Venhamos e convenhamos, hoje está difícil você arrumar um amigo que dirá alguém para namorar. As pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas e elas têm se tornado cada vez mais intolerantes. É muito difícil você conseguir ter uma amizade verdadeira porque as pessoas simplesmente só querem ser atendidas. Você só consegue ser amigo de alguém quando você fala o que a pessoa quer ouvir, quando você faz o que a pessoa quer. Quando você tem uma opinião própria, quando você expressa a sua opinião, quando você corrige a pessoa, aí dá problema, dá choque. Muitas pessoas se afastaram de mim por causa disso, porque eu entendia que a amizade é algo que você constrói de uma forma a ponto de que a pessoa pode falar verdades para as outras e que não há nenhum problema. Eu já fui corrigido várias vezes por meus amigos. As pessoas chegavam para mim e diziam Você está errado nisso, nisso e nisso. E aí eu parava para analisar. Realmente eu via que estava errado. E aí o que acontecia? Eu ia lá e consertava. Isso é a vantagem de ter uma amizade que fala aquilo que você precisa ouvir. O que acontece é que as pessoas não são assim. Eu fui falar verdades para as pessoas, dizer O caminho não é esse, está errado, você vai acabar se prejudicando. E fui mal visto. As pessoas acabaram me vendo como um inimigo delas. Porque é isso que acontece. Quando você vai falar algo para alguém e não é aquilo que ela queria ouvir, aí sim você acaba de se tornar um inimigo. Tem uma frase bacana que fala Você quer ganhar inimigos? Fale a verdade. Porque as pessoas são assim. Você acaba meio que incomodando as pessoas. Relacionamentos são da mesma forma. Relacionamentos que eu falo, namoro. É mais complicado ainda. Porque as pessoas são muito mimadas. E elas querem ser atendidas. E elas querem que os seus desejos sejam prontamente atendidos na hora que elas querem. Por exemplo, o WhatsApp. Elas querem mandar uma mensagem para você. E você tem que responder na hora que ela mandou. Ou seja, você tem que parar tudo o que você está fazendo. Mesmo que você esteja trabalhando ou fazendo algo muito mais importante. Para responder um bom dia que aquela pessoa te deu no WhatsApp. Porque se ficar dois tracinhos azuis e você não responder. É basicamente um crime. Você pode ser até preso por causa disso. Nos tempos de hoje está assim. Relacionamento também as pessoas usam muito a questão do ciúme. Como posse. As pessoas não estão com a outra por causa de que gostam de estar. Ou por vontade própria. Não. Elas encaram assim. Eu namoro com você. Você é minha propriedade. Você vai fazer aquilo que eu quiser. E você não vai poder ter olhos para mais ninguém. Só para mim. Esse tipo de relacionamento é prejudicial. Tanto para quem sente o ciúme exagerado. Como para quem está na relação. Você imagina o inferno. Se você tem que sair para algum lugar. Você tem que ir para resolver qualquer coisa. Você tem que estar dando satisfação para aquela pessoa o tempo todo. Porque senão vai ser uma DM. Vai ser uma confusão. Uma guerra. Eu particularmente não tenho paciência para isso. Nas amizades o ciúme também entra. Tem pessoas que tem um nível de amizade. Um grau de amizade. Que ela quer meio que controlar o outro. Então ele não pode ter. Ele ou ela não pode ter amigos. A não ser aquele amigo. Porque senão dá treta. Dá confusão. Gente, é muito complicado. As relações são muito complicadas. Nesse período da política que nós passamos. A gente viu muito disso. Muitas pessoas se afastando umas das outras. Muitas pessoas brigando. Até familiares mesmo. Brigando entre si. Por causa de divergência política. Por causa de ideologia política. Por causa de pensamentos diferentes. E isso é complicado. Se a gente parar para analisar. Cada um tem o direito a ter a sua opinião. A sua individualidade. Outra coisa que eu acho muito chato em relacionamentos. As pessoas começam a namorar. E elas não são mais um indivíduo. Elas não tem mais uma identidade. Elas são um casal. E aí começa nas redes sociais a abolir. A falar. Como é que eu posso dizer. Acabar com as redes sociais das pessoas. E ficar tudo de casal. Por exemplo. Não é mais um Facebook meu. E o Facebook da pessoa que eu estou namorando. É um Facebook do casal. Não é mais um Instagram meu e da pessoa. É um Instagram do casal. E aí fica complicado. Eu acho que cada um tem o direito. De ter a sua individualidade. Você está namorando. Se relacionando com alguém. Mas você tem o seu Facebook. As suas redes sociais. Você não precisa estar grudado. Colado. Fazer tudo junto. As pessoas tem que começar a entender isso também. Tem amigos que são mais controladores. Esses querem que você seja igual a eles. Você tem que pensar como eles. Falar como eles. Vocês tem que concordar em tudo. Porque senão não dá para ter amizade. Tem gente que é assim. Ele só tem amizade com quem é basicamente igual a ele. Quem pensa igual. Quem concorda com tudo que ele fala. Se a pessoa discorda de alguma coisa. É a terceira guerra mundial. A amizade já não dá mais para ser. Está entendendo? Não dá para acontecer. Então é muito difícil hoje em dia ter relações. Por isso que eu escolhi ficar só. Eu escolhi não ter mais amizades. Eu tenho relações com as pessoas. Mas não com muita aproximação. Porque sempre vai dar choque. Até porque eu tenho uma personalidade muito forte. E eu tenho as minhas opiniões. Independente das pessoas gostando ou não. Eu vou emiti-las. E aí vai dar treta. Então para evitar muitas confusões e tretas. Eu decidi me afastar. Bem galera. Esse é o vídeo. É mais para que as pessoas pensem. Como estão as relações delas. Namoro, amizade. Será que é assim doentio? Ou será que é mais saudável? Comenta aqui embaixo. Como é a tua relação de amigos, de namoro. Sei lá. E aí você pode de repente ajudar. Outras pessoas também passam pela mesma situação. E aí vamos para um debate saudável. Lembrando que. Vocês podem discordar de mim. Vocês podem comentar o que vocês quiserem. Desde que vocês me respeitem. Bem galera. Esse é o vídeo. Beijo do Tio Fera. Fui.